O 5º Fórum CIAS do Rio de Janeiro ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sokovi da Fonseca, o Cefete. O 5º Fórum CIAS tem como tema o Momento Brasileiro da Saúde do Trabalhador e o objetivo é congregar e proporcionar um momento de discussão para as instituições que têm as suas equipes de atenção à saúde e segurança do servidor público federal. Para essa discussão, desse cenário da saúde no nosso país. O evento é uma realização do Instituto Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Previdência Social de Duque de Caxias, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. O encontro contou com participantes de vários estados. Quem compareceu ao fórum pôde participar de mesas, debates, plenária e apresentações culturais. É a primeira vez que estou participando desse evento do 5º Fórum de Caxias aqui no Rio de Janeiro. Foi de grande valia, né? Conhecimento, troca de experiências e principalmente quanto à questão da implantação da CISP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho, foi muito importante ver a gente estar na fase de implementação de unidades Ciais na UFRA. Vera Lúcia Moreira, do Ministério da Saúde, fez um perfil dos afastamentos nas unidades Ciais. A psiquiatria e a ortopedia são as causas mais comuns. Um total de 49% em 2014. Eu tenho uma mensagem do Ministério do Planejamento que reconhece os esforços que as outras entidades vêm fazendo para manter os seus núcleos de saúde. E nós do Desap reconhecemos esse esforço. Também acreditamos que o esforço multicolaborativo de todas as unidades para o aperfeiçoamento dessa política pública é de extrema relevância. Uma das ações, como exemplo, é esse fórum que vem acontecendo, que vem junto com uma troca de ideias e que deve ser observado por todos os outros atores parceiros. Carlos César Soares, coordenador-geral de atenção à saúde do servidor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fez um panorama da real situação da saúde do trabalhador no Brasil. Tem que ser analisado as várias formas em que os trabalhadores estão sujeitos e expostos. Também deve ser analisado faixa etária e outras características dessa população. O que eu posso falar é respeito especificamente do servidor público federal, que estão distribuídos em vários locais do país. São mais de 200 organizações públicas federais. e cada qual representem a sua maneira de estrutura física e de localidade e até territorial, e que pode afetar sobre a saúde daquele indivíduo. Claro que os processos de trabalho também podem atribuir em fontes de mal-estar ou bem-estar do trabalhador. Larice Castro falou da importância do evento para a categoria. O evento tem uma importância, primeiro, de favorecer essa integração entre a nossa própria equipe, de fortalecimento do nosso trabalho, de fortalecimento dos nossos elos, enquanto Gestão de Pessoas também. O quanto a saúde e a segurança têm sido relevante para a área de gestão de pessoas, de olhar o servidor muito além do servidor, enquanto matrícula CIAP, mas olhar ele de uma forma integral. Agora, externamente, eu observo que o evento tem uma importância enquanto espaço de diálogo, de discussão, de proporcionar esse encontro.